E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica da Mi Band 6. Estou aqui com esse modelo da Mi Band 6 e eu vou mostrar como você configurar um alarme. Então você tem essa opção de duas formas. Você pode vir aqui, já direto nela e você vai procurar pela opção de alarme. Então você rola para cima. Então vamos aqui, rola para cima e vai procurar aqui a opção do alarme. Temos aqui uma opção chamada alarme e é só você vir em cima dela e ele vai deixar você configurar. Alarme. Quando você clica em alarme, você tem a opção de já escolher alguns alarmes que estão definidos. Então está lá, 18 horas. Então temos um alarme aqui para as 18, para as 19, para as 20. Posso ainda vir no mais para configurar um alarme que eu quero. Está 10 e 20 lá, 10 e 21. Então eu posso alterar aqui ou de um lado a hora ou do outro lado aqui os minutos. Então vou rodar até o 10 e vou deixar 10 e 23. Vou clicar aqui para avançar. Que dia? Aí tem segunda, apenas uma vez aqui, somente uma vez. Qual dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje é domingo, então eu vou colocar aqui, domingo. Então 10 e 23 no domingo. Já está ali configurado. E beleza. Então agora acabamos de configurar um alarme por aqui. Vou clicar aqui para sair e vou clicar para trás de novo. Para trás e para trás e pronto. Posso fazer isso também lá pelo aplicativo. Então venho aqui, procuro pelo aplicativo Mi Fit. Ele vai abrir aqui as opções. Então já estou aqui no aplicativo Mi Fit. Vou clicar em perfil. E aqui em perfil, vou aqui em possuir inteligente Mi Band 6. Nessa parte eu tenho aqui configurações do app, alarme. E aqui em alarme eu tenho os alarmes que estão configurados, que eu já configurei e que eu posso configurar. Posso pegar eles aqui, qualquer um desses aqui. Então temos aqui os horários. Então o que eu coloquei, domingo, vibrar em dois minutos. Está ativado ali. Esse alarme das 10 e 23. Está 10 e 22, 10 e 23 ele vai vibrar. Eu posso vir aqui e fazer assim também. Ficar aqui em adicionar. E aí eu tenho como definir o alarme. Vou colocar um alarme para as 11 horas. É bem fácil fazer aqui pelo aplicativo também. Então eu deixo configurado. 11 horas, aqui período, segunda a sexta, uma vez. Eu tenho aqui algumas opções. Então vamos aqui mais para cima. Eu tenho como colocar apenas uma vez, todos os dias, segunda a sexta ou personalizado. Personalizado eu escolho os dias. Vou deixar aqui segunda não, terça sim, quarta não, quinta sim, sexta não. E sábado sim. Escolhi os dias, ok, beleza. Temos aqui em cima uma opção para salvar. Vou clicar em salvar e pronto. Agora o alarme foi definido com sucesso. Tenho mais um alarme aqui. 10 e 23, 11 horas, 18, 19 e 20. Então temos esses alarmes. Se eu clico aqui embaixo em editar, eu tenho aqui algumas opções para editar esses alarmes. E eu consigo daqui também excluir. Vou tirar esse. Então eliminei. Vou tirar esse. Também eliminei. Vou tirar esse. É só clicar aqui no menos e eu vou editando e vou eliminando os alarmes que eu não quero. Ao chegar no horário definido aqui, ela já vibrou, começou a vibrar aqui, porque esse é um alarme que foi definido para as 10 e 23 aqui no domingo. Agora que ele já passou do horário, ele já vibrou, aqui alertando, ele mostra agora 10 e 23 vibrar em 7 dias. Então você consegue configurar aqui pela sua pulseira ou pelo seu aplicativo Mi Fit também. Vou tirar aqui, Mi Fit, Mi Fit e pronto. Passou essa parte aqui, beleza. Já está certinho. O seu alarme foi definido, o seu alarme também foi excluído de uma forma simples e uma forma bem rápida aqui na sua pulseira da Mi Band 6, beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.